Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para começar a temporada de Natal aqui no canal, eu resolvi trazer uma receita bafônica para vocês usarem nos seus preparos de Natal e principalmente nos seus panetones. E hoje eu vou te ensinar uma receita simples, rápida e barata. Esse é o meu segredo para o meu panetone maravilhoso. E como eu já sei que você vai curtir muito esse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma maravilhosa essência natural de panetone. E como vocês devem saber, a essência de panetone não é encontrada em todo lugar. Aqui, por exemplo, como os noruegueses não têm a cultura de comer panetone no Natal, se eu quiser essa essência, eu vou ter que importar. Mas é claro que eu não vou fazer isso. E pensando nisso, eu resolvi trazer a minha versão de essência para vocês, que é quase uma poção mágica dos panetones maravilhosos. Brincadeiras à parte, pessoal. Sabe o que é melhor de tudo isso? É que provavelmente você deve ter todos os ingredientes aí na sua casa. Essa essência você não precisa usar apenas nos seus panetones. Você pode usar nos seus bolos e também nos seus pães doces, porque ela é uma essência bem concentrada e o sabor dela é maravilhoso. Essa é uma daquelas receitas que fica pronta mais rápido do que é uma piscada de olho. É só você colocar todos os ingredientes na panela e deixar reduzir. E essa redução vai te dar um sabor concentrado e vai ficar uma maravilha para você usar em qualquer preparação. Então agora, bora deixar de conversa e bora para a nossa receita. E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Para iniciarmos, vamos colocar em uma panela o suco da laranja. E agora nós vamos adicionar o álcool da nossa receita. E aqui eu estou utilizando o rum. Se você não tiver rum, você pode usar o conhaque ou até mesmo a vodka. Vai ficar igual? Não vai ficar igual, mas vai chegar bem próximo. O que eu quero te dar aqui são opções de substituições. E não se preocupe, não vai ter aquele gosto forte do álcool, porque o álcool ele vai evaporar na hora da coxão. Agora eu venho com a água, o suco do limão, agora eu venho com o açúcar, as raspas da laranja. E cuidado, gente, quando você for raspar sua laranja para não tirar aquela parte branca, porque você pode estragar toda a sua receita. Agora eu venho com as raspas de dois limões. E nesse momento eu vou adicionar a minha essência a algumas especiarias, porque eu gosto do sabor que fique bem concentrado. E eu vou estar utilizando aqui dois pauzinhos de canela. E se você optar por usar pela canela em pó, você pode colocar só uma pitadinha, porque ela é bem forte. Eu também vou adicionar cravinhos da Índia. E para finalizar, eu vou estar adicionando noz-moscadas. Agora eu vou levar para cozinhar em fogo baixo. E deixe a essência cozinhar devagar para que as especiarias soltem o sabor e apurem bem o gosto. Se você já está gostando dessa receita, aproveita para me seguir nas redes sociais e ficar ligado em todas as novidades que eu vou trazer para vocês. O ideal é você não deixar essa essência virar uma calda de açúcar. Eu vou mostrar o ponto exato para vocês, que ainda é meio líquido. E depois que ela esfriar, ainda vai engrossar. Nossa essência já está pronta e eu vou deixar esfriar e coar em seguida. E vou armazenar em um recipiente limpo e tampado. Eu gosto de colocar na geladeira para conservar. E eu só retiro na hora de utilizar. Me conta aí o que você achou dessa receita e se você já fez algum tipo de essência. E se você quiser que eu traga mais receitas de essências para você poder usar nos seus bolos e nas suas preparações, é só você comentar aqui que eu faço para vocês. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa receita e se gostou, já sabe, compartilha com seus amigos e com seus grupos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Aproveita para ver esses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela e fica de olho que o próximo vídeo que vai sair aqui vai ser um panetone incrível e delicioso. E eu vou utilizar essa essência que nós acabamos de preparar. muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Você pode usar também nos seus bolos e nos seus pães doces, porque... Ai, eu errei essa parte, peraí. Que o próximo vídeo que vai sair aqui no canal... Eu errei. Finalzinho, meu Deus.